Oi pessoal, estou aqui para apresentar para vocês o trabalho agora para o aniversário de São Paulo. O nome dessa obra é Ciência e Fé, justamente porque a Ciência e Fé andam juntas, andam lado a lado. É uma entrega no local onde todos nós paulistanos temos enorme carinho e admiração por todos os profissionais que circulam aqui, justamente no Hospital das Clínicas. Então esse mural está aqui justamente para agradecer tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos funcionários que colocam dia a dia as vidas, as suas vidas à nossa disposição para nos ajudar, para nos apoiar. Música 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 Música